Conselho Consultivo Fundo Petrolífero recolhe a opinião pública a que desenvolve-se de aparecer para o Parlamento Nacional quando o aborçamento será do Estado. Conselho Consultivo Fundo Petrolífero a consulta pública a estudante no Academista e o Instituto Profissional Canossa a que recolhe a opinião pública a que desenvolve-se de aparecer para o Parlamento Nacional. A foi em um encontro. O presidente do Conselho Consultivo Fundo Petrolífero Juvenal Dias relata Fundo Petrolífero e o Banco Federal América Relatado a 1 bilhão sanuluras ingrito Também o governo do Parlamento Nacional A aprovação e o limite estabelece a lei Fundo Petrolífero O levantamento do Fundo Petrolífero O Parlamento aprovação e o orçamento do Estado Não é que o nível de rendimento sustentável não é decidido a lei Fundo Petrolífero Não é que ele aguenta o Fundo Petrolífero Diretora do Instituto Profissional Canossa Madre Ervinha Brito argumenta Público precisa ter na receita do Fundo Petrolífero Também morleste na economia depende ali do Fundo Minarai Nós sabemos que days a taxa de limão não é que o Brasil tem Então, o assunto é importante, mas o setor de informação para o ensino superior será, mas nós temos uma ideia de jovem sereninha, que é o academista será, que é o sereninha, e que é a dúvida sereninha durante o ano. Diretora, o governo usa o fundo petrolífero. Precisa ter uma reserva para o futuro jovem sereninha, também jovem sereninha para sereninha nação. João Aníbal, Lucas da Costa, RTTL. Preço mercadoria, se é feita para a pobreza, não causa má nutrição e Timor-Leste. Presidente do Instituto Nacional de Estatística Timor-Leste, Elias dos Santos Ferreira Ratetem. Tornado, sou o Ministério Saúde, Organização Raihan Mundial, no Instituto Nacional de Estatística Timor-Leste, má nutrição e Timor-Leste, mútuo por cento ratnulo ressentido. Presidente do Instituto Nacional de Estatística, Suzeira, o governo, está o atenção para o preço da mercadoria. Liuliu a iambaz e o povo nem, onde não nem a bela implica para o número de pobreza e Timor-Leste. Instituto Nacional de Estatística Planuona, Iatina Guinané, se enralou pesquisa e de aconabaquia, não má nutrição e Timor-Leste, onde já tem no lojo número. Se tem malnutrição, se sabe o caso, o que já aumenta, o preço do mercado já se aumenta. Mas se aumenta, mas depois da pesquisa, se aponta o plano, o início, o início. Tiver dados de estatística, o povo morre e a linha pobreza não alaram a rua, a rua se tinha em Rihungroa Ida, a multa por cento tolo nulo residen e a tinha em Rihungroa Hito por cento lima nulo ponto HAT, não tinha em Rihungroa San nulo residen e a por cento nulo residen e a ponto HALO. A pesquisa daquela tolo é em 2001, 2007 e 2014. Em 2001, a gente tinha 36% e em 2007 tinha que sair 50,4%. Depois da HALO, a pesquisa daquela tolo ia em 2014 e a pesquisa tomou 41,8%. Enquanto a Tiver dados de desemprego e a Timor-Leste, nem recolha o Instituto Nacional de Estatística Timor-Leste, e retina em Rihungroa Nulo residen e a? Há muito que Rihungroa Tuzual Lucia.tolo, capo cento lima nulo residen e a? Luz e população, ida dessa nulo residen e lima baleta, mane Rihungroa Tuzatolo.net, no feto Rihungroa Tuzatlima.tolo. Nuno Moraes, Cândido Alves, Manter Tadeli. 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 Nuno Moraes, Cândido Alves, Manter Tadeli.